Olá, eu sou a Ezequiel Souza e hoje é vídeo de unboxing! Sim, gente, hoje eu estou muito feliz porque eu fui notado, gente, pela Editora Valentina. Gente, eu conheci a Editora Valentina através de um livro que eu li e eu fiquei extremamente apaixonada, que é Sorrisos Quebrados, de Sofia Silva. Eu resenhei um livro totalmente despretensioso, mas através desse vídeo eu consegui chamar atenção, gente. Eu chamei mesmo, balancei a árvore e chamei a atenção da Editora Valentina. Eu estou mega feliz por isso, por eles terem me enviado esses livros aqui. E é claro que eu não poderia, gente, deixar de compartilhar este momento aqui com vocês, não é verdade? Então já aproveito a oportunidade para agradecer a Editora Valentina por confiar no meu trabalho. Com certeza eu vou receber esse livro aqui com muito carinho. Vou colocar aí nas minhas próximas tibia para me estar fazendo a leitura. E claro que eu vou trazer também a resenha aqui no canal. Estou mega ansioso, eu não quero enrolar muito, mas eu não posso deixar de falar o recadinho de sempre, né? Vou deixar o link de compra aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu mostrar aqui nesse vídeo ou qualquer outro, compre pelo link do canal. Porque, gente, comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Vou deixar o meu Instagram também aqui embaixo. Caso ainda você não me segue, corra lá para me seguir. Assim vocês vão ficar mais próximo de mim, sabendo da minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então, se não me segue, corra lá para me seguir, ok? Então, chega de enrolação e vamos logo começar esse unboxing. Bom, gente, está aqui em mãos. Vamos abrir. Deixa eu abrir aqui embaixo, que fica melhor para mim. Aberto. Está... Ai, gente! Vamos ver, então, quais foram os livros. Eu acredito que eu sei quais os livros que vieram, mas vamos fingir surpresa aqui em nome de Jesus. Vamos abrir. Eu vou mostrar um por um. Eu acredito que vieram dois livros e uma revistinha que eu acredito que seja o catálogo deles, né? Então, eu já vou ali ficar contabilizando quantos livros eu vou querer da editora. Porque, gente, tem muitos livros que eu fiquei sabendo que é da editora Valentina, que já estava na minha lista, assim, de desejados há muito tempo. Então, gente, eu quero aproveitar e conhecer vários outros livros dessa editora. Quem sabe, né? Passei em nome de Jesus! Amém! Gente, eu não estou olhando aqui para baixo. Vamos começar, assim, tentando, sem olhar aqui para baixo. Mas vamos... Ai, que legal! Gente, esse aqui é o catálogo da editora de 2019 e 2020. Gente, que fofo! Ai, que legal! Isso é muito interessante as editoras fazerem isso, porque, assim, a gente que... A gente, eu estou falando, eu já estou me sentindo parceiro da Valentina, né? Mas os parceiros ficam mais fáceis para saber quais os livros pedirem. Inclusive, esse daqui, gente, ó, Proibido. É um dos livros da editora que eu estou com muita vontade de ler. Essa série mesmo, Obsidiana, é isso mesmo? Que tem 500 livros. Eu sou doido para ler a série toda. Sorrisos Quebrados, os outros dois livros eu quero muito ler. E, gente, tem vários outros livros aqui que eu nem sabia. Gente, não pare, não olhe, não fuja. É outra trilogia que eu sou doido para conhecer também. Deixa eu ir falando com vocês, né, gente? Vai que a editora Valentina vê o vídeo e me manda, né? Esse livro aqui, Dumplin, também. Eu sou doido, acho que é assim que se pronuncia. Doido para ler também. Gente, são muitas, são muitos livros. E, pelo jeito, assim, vários livros aqui me estiga para a leitura. Depois eu vou dar uma analisada no catálogo com mais atenção. E, quem sabe, gente, eu venha estar lendo mais outros livros da editora. E, claro, que eu sempre que ler... Eu estou aqui já mandando, né? Eu já estou sentindo calor. E, claro, que sempre que eu ler, eu trago a resenha para vocês no canal. Gente, que legal! Olha o tanto de marcadores que vieram. Vamos começar com esse daqui, que se coloca na porta, né, gente? Estou lendo, não perturbe. É o primeiro desse que eu tenho aqui em casa. Estou mega feliz. Já vou colocar aqui na porta aqui do meu quarto. Leia o que te faz feliz. Ai, que legal, gente. Já adorei. Isso aqui vai me ser muito útil. E veio, gente, vários marcadores, né? Tem do Sorriso do Destinos Quebrados, de Sofia Silva. Tem aqui da série também Sorrisos Quebrados. Da trilogia que eu falei que eu sou doido para ler. Tem outra aqui. Não vou mostrar todos, não. Mas, quem sabe, eu faço um sorteio aqui para vocês, né? Comentem aí embaixo se vocês querem. Quem sabe eu faço. Vamos, então, para os livros. Eu já peguei spoilers aqui de qual que seja, mas eu já sabia, gente. Ai, não é novidade, não? Ai, que felicidade, gente. Destinos Quebrados, de Sofia Silva. Essa aqui, no caso, é a continuação de Sorrisos Quebrados. E, gente, vocês não têm noção de como eu estou feliz que eu já tenho a continuação. E, claro, que eu vou começar a ler para ontem. Eu preciso de ler esse livro, gente, porque o primeiro eu simplesmente adorei. E esse aqui não vai ser diferente. Eu acredito que eu vou gostar bastante. Tem também, gente, Corações Quebrados. Que, gente, eu não sei qual é o qual. Qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Mas, gente, pelo que eu estou vendo aqui, esse livro é vira-vira. Espera aí. Ai, gente. Como assim? Não. Ai, gente, eu acho que veio com defeito de fábrica. Por quê? Aqui está a capa. Veio com defeito de capa. Aqui está a capa. Mas, aqui. Tem que virar do... Está vendo? Não sei se é assim em todos. Comentem aqui para eu saber se é em todos. Ou se foi só nesse. Deixa eu até olhar se o outro está assim também. É, só nesse. Mas tem problema não. A gente lê esse mesmo. O povo vai achar que a gente está doido lendo o livro. Ao contrário, vai achar. Mas a gente lê. Fiquei muito feliz de receber mais uma vez a editora Valentina. Muito obrigado. Com certeza eu vou ler esses livros. Gente, sério. Eu sou com muita vontade de ler mesmo essa série. E, claro, né, gente. Eu vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal. Bom, gente. É isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.